Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma receita deliciosa de batata rústica na airfryer. Então vem comigo ao modo de preparo dessa receita. Então pessoal, eu separei aqui os ingredientes para a gente poder fazer a nossa batata rústica. Separei aqui algumas batatas. Eu vou fazer só para mim, se vocês forem fazer para mais pessoas é só aumentar a quantidade. A gente tem que lavar bem, porque como a batata rústica é feita com casca, eu lavei bem. Tirei as partes que estavam mais machucadinhas da casca. Mas a princípio a gente vai usar ela para poder fazer com casca. Sal, azeite, pimenta do reino, páprica doce. A páprica, pessoal, eu estou usando a doce, porque como a mostarda é picante, para ela não tirar o gosto da nossa batata, né? Maionese e mostarda. Mas se vocês tiverem a páprica picante ou a páprica defumada, é só diminuir na quantidade da mostarda na hora de temperar. E essa páprica doce, eu comprei ela 50 gramas, deu em 55, bem baratinho, porque eu estava com dificuldade de achar ela no mercado. Então, eu comprei em loja de produtos naturais. Então, o nosso tempero é esse aí, né? Fica bem gostoso. E agora eu cortei as nossas batatas ao meio. E vou cortar ela em tiras. O tamanho, vocês podem cortar elas em tiras menores, médias e grandes. Foi como eu fiz. Bem assim. E aí, é só reservar e ir cortando o restante. Agora, pessoal, é hora de temperar. Todos esses temperos eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, junto com as receitas feitas na airfryer também. Então, eu estou utilizando uma colher de chá de páprica doce. Sal. O sal, pessoal, eu estou colocando bem pouquinho, porque como a mostarda e a maionese tem bastante sódio, né? Pra não ficar salgado. Pimenta do reino. Uma colher de chá de mostarda. E uma colher de chá de maionese. Se vocês quiserem colocar orégano ou chimichu, também fica boa. E aí, pessoal, a gente agora vai colocar azeite. Eu coloquei bastante, porque eu gosto muito de azeite. Então, pra nossa batata ficar bem molhadinha, eu coloquei bastante azeite. Todos esses temperos são a gosto, tá? Eu trouxe aqui, como eu costumo fazer, que fica bem gostoso. É uma dica aqui pra vocês poderem estar fazendo na casa de vocês. Agora, pessoal, que eu já temperei as nossas batatas, eu reservei elas por alguns minutinhos, foi uns 5 minutos, pra elas poderem pegar gosto. E aí, eu vou organizar elas na airfry. Organizei elas na airfry. Né? Elas estão bem temperadinhas. E agora, eu vou levar a 180 graus por 20 minutos. E aí, eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês. E lembrando, pessoal, eu separei elas. Eu organizei elas separadinhas. Pra todas poderem assar, né? E aí, pessoal, a nossa batata rústica ficou pronta. Olha que delícia! Essa receita é bem fácil. Ficou super gostosa. Muito bem temperadinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, avalie o vídeo aqui pra mim, deixando o like. Se ainda não é inscrito no canal, é novo por aqui. Seja bem-vindo. Se inscreva pra acompanhar mais receitas. Ative o sininho das notificações. Compartilha com os amigos essa receita. Eu vou deixar na descrição receitas feitas na airfryer. A resenha da minha airfryer. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá. Vou deixar o link na descrição. Lá eu posto... Tchau, tchau.